Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Python, a gente vai estar fazendo um joguinho Riverhide, que tinha prometido, a gente vai fazer em algumas partes, porque ele é um pouco complicado, né? Primeiramente a gente vai estar adicionando aí as nossas bibliotecas, o Pygame, com import, né? Também o Handle, para gerar números aleatórios, e vamos estar colocando as variáveis de controle aí, utilizando from, pygame.locals e importando. Belezinha? Aqui eu vou criar uma variável chamada game, ela vai verificar se o jogo começou ou não, começar ele com o falso, vamos colocar as coordenadas da nossa janela, né? A altura e a largura, a gente pode declarar desse jeito, né? Colocando uma vírgula, colocar outra, depois a gente faz o mesmo para os valores. Vou inicializar aqui, pygame.init, criar nossa janelinha, né? Pygame.display, setMode, colocando os valores ali, né? A altura e a largura. Vou criar também uma função para ele estar pintando, né? Estar desenhando nossos objetos, ela vai iniciar atualizando nosso display, pygame.display.update. Vamos pintar o fundo ali, que vai ser o nosso rio. Começar aqui com a cor verde primeiro. Já olha, aqui em cima eu vou criar uma função para fazer a abertura do jogo, né? Chamar ela de open edge, e ela vai estar verificando se eu pressionei ask para sair, ou pressionei no xzinho lá, né? que é o evento kit. Belezinha? Se pressionar, ele vai retornar true. Se não, vai ser falso. Aqui a gente coloca o nosso laço principal, vai estar chamando a função pint, e a função open edge, que via dela vai ser guardada no variável sair, né? Se ela passar a ser verdadeira, o jogo fecha. Deixa eu criar a variável sair aqui. Começar com o falso, e vamos fazer um teste. Belezinha, abriu aí a nossa janelinha na cor verde. Já é? Bom, como esse jogo vai ter bastante cor, né? Apesar de ser Atari, eu vou criar um documento aqui de Python para guardar as cores, né? Vou chamar de cores. Belezinha? Aqui eu vou colocar os valores, vou colar os valores das cores, né? Que eu tirei com o programinha lá, que eu mostrei no outro tutorial. E ao invés de colocar o nome das cores, que tem algumas que são quase repetidas, eu vou colocar o nome do objeto que ela vai pintar. Assim é mais fácil. Belezinha? Aqui estão todos os valores. Para a gente poder utilizar, é só importar, né? A gente importa o nosso documento, chamado cores. Vamos criar um objeto aqui embaixo. Vou chamar de cor mesmo, cor, igual a cores.cor. Que é o vetorzinho que está lá dentro. É como se fosse uma cópia, né? Ele está fazendo um vetor aqui também. Aí, é só aplicar, né? Aqui no fio, ao invés de colocar um valor qualquer, eu vou colocar as nossas cores, né? Número 3 ali, que é a cor azul. A cor do rio. Fazendo teste. Bacaninha. Funcionando o nosso sisteminha de cor. Beleza? Agora a gente vai criar os nossos objetos. Criar um documento aqui, chamar ele de objeto. O BJ. Deixa eu colar aqui os parâmetros, que a gente já fez várias vezes isso aqui. Agora a novidade ali são as cores, né? Só importar também. Desse jeito a gente faz uma vez só. Tem aqui a janela. A posição x, y, altura, largura. O tipo do objeto, se ele está fora ou não do jogo. E o tempo da explosão, né? Time Explode. Aqui eu coloquei os valores, né? X igual a x. Começa com 0. Y igual a y, etc. Com a novidade ali, que vai ser a cor, né? Que está incluída ali em cima. Cores.cor igual a nossa variável cor, né? Belezinha? Agora a gente vai criar o nosso mapa. Poder fazer os desenhos. Já mostrei como a gente faz ali no Space Invaders e em outros tutoriais aí. Vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada. A gente colocava 1 para mostrar o desenho e 0 quando a gente não quer que mostre, né? Dessa vez vai ser um pouco diferente. Ao invés de ser somente 1, eu vou colocar as cores. 2, 3, 4, etc. O número que eu colocar aqui, ele vai pintar de acordo com a cor que está ali no nosso vetor, né? Dessa forma a gente escolhe o objeto e já pinta ele, né? O avião, por exemplo, é a cor 1. A cor é amarela. Então vou colar ele aqui primeiro. Ele de frente e ele para a esquerda. Já aí. Onde tem 1 vai mostrar a cor. Onde tem 0 não mostra nada, né? Só que dessa vez a gente controla as cores. Criar a função show. E vai verificar se o objeto vai aparecer ou não. Ela também vai estar montando o nosso personagem, né? Aqui embaixo eu vou colocar um atalhozinho. Eu vou criar uma variável chamada obj. Vou dizer que ele é igual a self.ty, né? Que é o tipo. Para não ter que ficar escrevendo self.ty, self.ty, etc. Vamos criar aqui as colunas. O range dela vai ser o tamanho total do nosso vetor, né? Das colunas. Só usar o length. O length vai nos retornar o valor total. E a gente põe 0 ali na matriz, né? São as colunas. Embaixo a gente vai fazer o mesmo para as linhas. O range dela vai ser a largura, né? Length. O vetor. Pelo objeto. O objeto que é igual ao ty lá em cima, né? O tipo. Que é a altura. E aqui embaixo a gente vai fazer um sisteminha diferente. Vai ser o seguinte. Se caso a nossa matriz, né? Mapa. A gente coloca o objeto. Coloca a linha. Coloca a coluna. Se caso ele não for 0. E se o nosso objeto não estiver fora, né? O out for negativo. Not. Self.out. Ou se ele tiver tempo de explosão, né? Ele morreu. Time Explode. Se acontecer isso aí, ele vai mostrar o nosso objeto lá embaixo. Para poder fazer o cálculo ali, eu tenho que colocar um monte de valores ali. Eu vou já colar direto. É só explicar, né? A posição X vai ser a posição X do objeto mais a coluna vezes o comprimento do nosso objeto, né? Ele vai estar dividido pelo tamanho total do comprimento. Mesma coisa da posição Y, né? Que agora é pela altura. O comprimento dele vai ser o comprimento dividido pelo número de itens da nossa matriz. E a altura, a mesma coisa, né? Dividido pelo número de itens da altura da matriz. Beleza? A gente vai simplificar aí com X, Y, W e H. Aqui embaixo a gente só pinta, né? O nosso objeto, né? Self.win, que é a janelinha. A gente cria o objeto na cor valor que está na matriz. Objeto ponto linha, ponto coluna. Ele vai pegar aquele número que está ali, né? Ou é zero ou é um. For um, vai mostrar a corzinha amarela. For zero, não vai mostrar nada, né? Ok? Aqui a gente cria o nosso retângulo. É sempre retângulo, né? Sempre quadradinhos. A gente só coloca o X, Y, W e H, né? Porque a gente já fez o cálculo ali. Fica bem mais fácil. Belezinha? Agora a gente vai criar o nosso objeto. A gente volta lá para o script principal. Criar uma seção aqui. Escrever objetos. O primeiro vai ser o plane. Que vai ser o nosso avião. Para poder adicionar, a gente tem que importar, né? Import obj. Então, plane igual obj, ponto obj, de maiúsculo. Primeiramente, a gente põe a janela. Põe a posição X, que a gente quer que inicia. Põe a posição Y, né? Que é a altura que a gente quer que inicia. A largura do objeto. A altura do objeto. O tipo dele, no caso ali é zero. A gente só tem dois, né? Se ele está fora, eu vou colocar não. E o tempo da explosão, eu vou colocar zero também. Isso a gente vai fazer depois. Belezinha? Deixa eu adicionar aqui no dicionário. Tem que colocar o show, né? Aqui, ó. Tem que chamar a função show para poder mostrar o objeto. Vou colocar ela aqui no paint. Embaixo, plane.show. E vamos fazer um teste para ver se o desenho aparece. Joinha! Está aí o nosso aviãozinho principal. Ok. Agora eu tenho... Se eu pintar aqui em uma outra cor. Colocar o número 2, por exemplo. Ele vai ficar com a pontinha ali com outra cor, né? A gente pode controlar a cor que a gente quer do objeto por aqui. Ok? Mas eu estou utilizando o original, né? O tipo agora eu vou passar para o próximo, que vai ser o número 1. E eu vou pegar o aviãozinho e virando ali para a direita. Né? Com os recursos que tinha no atalho. Belezinha? Vou colar todos os objetos aqui, principais. O avião para a esquerda, o avião para a direita, o helicóptero para a esquerda, o helicóptero para a direita, os navios, os aviõezinhos, a gasolina, que é todo esse objeto aqui. E as duas explosões ali que a gente vai estar utilizando. Belezinha? Aquele para a esquerda, aquele para a direita. Aqui a gente tem o nosso helicóptero. Helicóptero no outro ângulo. Indo para a esquerda. Vou pular logo para o nosso navio. O navio eu vou ter que fazer um zeramento. Ele está muito curto, né? Tenho que criar um objeto maior para ele. A gente vai fazer depois. Vou colocar agora o aviãozinho. E etc. Aqui a nossa explosão. Por enquanto é isso. Eu vou deixar até aqui para o pessoal tentar fazer em casa. Eu vou deixar o script na descrição porque esse código, porque esse jogo vai ficar bem grande. Só que só no final, no último vídeo, ok? Vamos ver se o pessoal consegue fazer. Quem gostou, dá um like. Até a próxima aí, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri